O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e se colocou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois das palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje, a palavra do Evangelho, toda liturgia, traz muito forte, muito presente, a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com o Espírito Santo. Quando começa a igreja? A igreja começa no Pentecostes. Jesus que entra lá no cenáculo, na sala onde estavam escondidos com medo. Jesus que chama, envia, consagra e para fazer tudo isso, sombra. Dá o seu Espírito. Jesus soprou sobre o grupo reunido. Jesus soprou sobre a igreja. Jesus soprou sobre os seus discípulos. Jesus soprou sobre os seus apóstolos. E o mesmo Espírito continua sendo soprado hoje, agora. Em cada sacramento, Jesus sopra mais uma vez. Em cada santa missa, Ele sopra sobre o seu povo, sobre aqueles que têm fé, o seu Espírito. Em cada celebração do batismo, o Espírito é dado à pessoa. Em cada celebração do crisma, o Espírito Santo é derramado mais uma vez e mais uma vez sobre os corações. E a igreja faz, então, essa experiência. Eu não gosto de falar, mas eu preciso falar, porque talvez vai gerar um pouco de confusão. Mas a igreja é pentecostal. Sem ser evangélico, não estou falando disso. Estou falando dessa experiência. Somos um povo pentecostal. Demorou um tantão para a gente entender isso. Que nós devemos ser íntimos e ter uma relação muito profunda com o Espírito Santo de Deus. No Espírito, pelo Espírito, com o Espírito, nós compreenderemos a nossa fé. É impossível fé sem uma vida com o Espírito Santo. É impossível isso. E quando a gente tenta fazer isso, a gente trata a igreja como se a igreja fosse uma instituição social, política, histórica, humana. A igreja é uma instituição social, política, histórica, humana, porque eu estou aqui. E você também está aqui. Mas a igreja é muito maior, infinitamente maior do que só uma experiência histórica e social. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E ela não só é gerada, não é só fundada no Espírito Santo, como também a igreja é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. E como nós precisamos do Espírito Santo para conhecer a Deus, para ter fé. Sabe uma coisa que a gente demora para entender e para fazer a experiência do amor de Deus? Porque estamos longe do Espírito Santo. O que é e quem é o Espírito Santo de Deus? Padre, na catequese eu aprendi que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que significa isso? Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mais do que isso, o Espírito Santo é, entre aspas, o resultado do amor do Pai e do Filho. da relação trinitária, da relação de Jesus com o Pai, o Espírito foi gerado. O Espírito é gerado. É o Pai e o Filho que enviam, que sopram sobre a igreja, que sopram sobre nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor, é o amor que sara, é o amor que cura, é o amor que alimenta, é o amor que sustenta, é o amor no Espírito, com o Espírito, pelo Espírito, é o amor que santifica. É o amor que salva. Deus é? Deus é? Amor. Deus é? Experimentar esse, fora do Espírito Santo, a gente não toca a experiência do amor de Deus. É difícil fazer isso. É difícil. Vou dizer para vocês, eu tinha 24 anos quando eu entendi tudo isso. Demorei 24 anos. Demorei 10 depois da catequese para entender essa experiência. Até antes, não. Quem era Deus? Sei lá. Deus era o que me tinha medo. Tinha medo de Deus danado quando era criança. Quem era danado? Cadê a Ritinha? Ritinha, está aqui não. Está aqui a Ritinha? Eu tinha medo da Ritinha do céu. Você não tem noção, eu tinha medo de Deus danado. A minha mãe falava que Deus estava vendo tudo. Deus está vendo. Sabe essa experiência? Deus está vendo. E criança faz arte ou não? Você faz arte? Ô Dominique, você faz arte, Dominique? Você faz arte? É. E daí a gente tem medo. E a gente cresce assim. Com essa experiência muito ruim de Deus. Negativa de Deus. E você vai assim. Se afastando dele. Aí você tenta, numa vida moral. A moral é boa? Ó, perfeita. Temos que ter uma ética? Temos. Respetar princípios morais? Opa. Mas Deus é maior do que a minha moral. Enquanto Deus é só moral, a gente tem uma dificuldade danada para viver tudo isso. E é no Espírito Santo que nós precisamos fazer a experiência do amor de Deus. Da misericórdia de Deus. Compreender, mergulhar nesse movimento da alma. E a nossa alma só vai ser preenchida neste amor. A nossa alma tem sede do quê? Sede do amor de Deus. Porque criada no amor, só pode ser preenchida, só pode ser plena neste mesmo amor, na experiência do Espírito Santo de Deus. E com a graça de Deus, nesta noite, estamos celebrando essa grande realidade. Pentecostes. O amor que, mais uma vez, é derramado em nossos corações. O amor que nos é dado a conhecer o amor de Deus. Por isso, nesta noite, irmãos e irmãs, o convite a abrir a nossa alma, o nosso coração, para essa experiência do Espírito Santo. Buscá-lo sempre, como razão da nossa fé. Buscá-lo sempre como aquele que pode nos guiar. O Espírito Santo é o amor que sai em nosso coração, que nos preenche. Mas o Espírito Santo é a sabedoria. O Espírito Santo é luz. O Espírito Santo é ciência. É temor de Deus, é conforto, é conselho, é fortaleza, é ciência. É o amor. É a experiência mais forte da nossa vida cotidiana, da nossa vida ordinária. Para ter fé, precisamos do Espírito Santo de Deus. Não deveríamos, nem um dia, ficar longe do Espírito Santo. E nenhuma realidade da nossa vida, nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações, nos nossos projetos pessoais, familiares, de comunidade. Nenhuma dessas realidades da nossa vida. A gente deveria resolver e fazer nada sem consultar o Espírito Santo. Às vezes, às vezes, a gente fica consultando o Google, a gente deveria consultar o Espírito Santo mais. Consultar muito mais o Espírito Santo do que consultar o Google, para saber das coisas. Quer saber das coisas? Quer entender como viver? Quer compreender e encontrar a paz, encontrar o amor? Quer ser feliz? Quer encher a sua vida de alegria? É preciso consultar o Espírito Santo. Padre, como é que eu consulto o Espírito Santo? Alguém tem alguma ideia ou não? Primeiro tem pedir. Pedir o dom do Espírito Santo. Todo dia, clamar. Clamar o Espírito Santo, todos os dias, na sua vida e no seu coração. Todos os dias, clamar. Rezar a oração, por mais que seja uma fórmula, mas é uma forma de pedir. Reza ela. Não sabe outra? Reza ela. Mas se não sabe também e quer rezar do seu jeito? Reza. Mas peça o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele vem. Porque ele é obediente. Obedientíssimo a você. Se você pedir, ele vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Já foi dado? Já foi soprado? Aliás, já está em você desde os sacramentos que você celebra? Só pedir. E ele vai vir e vai movimentar a sua alma. Vai movimentar o seu coração. E vai te ajudar a viver melhor. Melhor. Mais feliz. Mais pleno. Com mais confiança. Com mais esperança. E com muito mais fé. Para todas as coisas da sua vida. Todas as habilidades da sua vida. Todas. As mais complexas. Estranhas. Quando as mais ordinárias. Vem sobre nós. Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Irmãos e irmãs. E vamos renovar nessa noite. A nossa aliança com o Espírito Santo. Vamos renovar nessa noite o nosso amor. Este amor. Que eu trago no meu coração. Este amor que você traz no seu coração. O amor. De Deus. No Espírito Santo. Amém. Amém.